Antes de irmos pra esse vídeo, tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar. Eu tô passando uma recomendação muito boa aqui no meu canal do YouTube e também lá nas minhas lives da Twitch. E lá na Twitch eu tô recebendo muito feedback da galera dizendo que está utilizando ali a dica que eu passei pro pessoal e eles estão gostando muito. E eu tô falando da Kaspersky, eu tô falando em relação à proteção do seu computador e também do seu smartphone, que eu tenho certeza que você utiliza bastante aí, né? Então a gente precisa se proteger porque na internet tem muitos malwares, tem muitos vírus aí que podem ali com o seu computador ou seu smartphone, ainda mais se você utiliza bancos ali, né? Seja no computador ou no seu celular. Então eu recomendo bastante a Kaspersky porque é um antivírus que eu utilizo no meu dia a dia. E pessoal, se liga, mano, a galera lá na Twitch tá utilizando e tá gostando bastante. E se você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo, você já entra com 41% de desconto. E no plano anual você pode escolher ali quantos dispositivos você deseja proteger. No meu caso eu uso um plano de 3 dispositivos que, cara, tá muito barato, mano. Tá saindo por R$64,90 o plano anual. E se você usar o cupom Riora, você ainda ganha 30% de desconto em cima desse valor. Então corre lá, beleza? Proteja o seu computador com quem entende de verdade do assunto, Kaspersky é uma das marcas mais conhecidas do mundo, beleza? Então é isso, corre porque essa promoção tá chegando no final aí, hein, cara? Então corre lá e clica no link aqui na descrição. Caraca, mano, fico tanto tempo sem jogar esse jogo e quando eu vou jogar, bem, aparece um ouro. Caraca, mano, caiu o Griffo Mask aqui na minha ranked, velho. Bora ver o que a gente faz aqui nessa luta, velho. O Griffo Mask também é outro cara que eu não tava vendo tanto assim antes. O quanto tá jogando aí e tal aí. Eita pomba. Tomei uns pouco aqui, beleza. Tamo indo. Ah, esse golpe é bom pra poder passar minhas magia, hein, velho. Tem que falar com isso. Opa! Defendemos o overhead. Dale. Uh! Não, velho, tava muito longe pra me punir. Nossa, bom pulo, cara. Tem que falar com cuidado com a minha primeira vez, hein. Primeira vez que ele acerta, mas... É a primeira vez que ele pula, beleza. Esse aqui eu vou ter que aceitar. Vai ter muito pra fazer. Beleza. Toma aí. Ele vai definir bastante agora porque eu tô com o V-Trigger. Nossa, boa. Ai, velho, eu tentei TK esse. Pega o overhead? Como é que é? Ou será que vai tentar agarrar aqui mais safe? Ok. Beleza. Ok. Pós-K. Nice. Será que ele aperta? Não apertou. Ele defendeu bem. Beleza. Pressão. Fiquei negativo. Apertei mesmo assim. Será? Ah! Ótima ideia, cara. Ele fez isso pra poder jogar o objeto em cima de mim ali na hora, cara. Tentei parar ele ali no F-Punch, mas o objeto não parou antes. Tá? Vamos tomar cuidado. Eita, pomba, mano. Essa play dele ali, eu tenho que tomar cuidado, hein. Ok. Nossa. Caraca, velho. Ele ainda conseguiu converter tudo. Meu Deus. Beleza. Nossa, mais um agarrão, velho. Nossa, errei. Meu Deus. Calma aí. Ah, droga. Tenho dor. Toma aí. Atoramento. É, aqui complicou, velho. É, mano. GG, velho. Griffin é forte, mano. Griffin é forte. Beleza. Vamos ver o que a gente faz aqui agora, hein, mano. Tem que parar os pulos ali dele, né. Aí, ó. Só pra falar aí, ó. Ó. Caraca, mano. Acertei esse comandante box, mano. Dá ali, velho. Ainda tô aí pegando o jeito. É, acho que já tô... Grande parte, acho que eu tô indo muito... Já tô conseguindo fazer na hitbox. Acho que já tá indo muito bem aí, pra poder acostumar. Inclusive, tem que fazer review da hitbox, né. Não fiz ainda, porque justamente tô acostumando ainda. Poder falar um pouco mais da minha experiência. Caraca, velho. Essa sequência é meio chata, hein. Caraca, mano. Esses objetos, velho. Eu vou ficar tomando esse agarrão aqui até... Putz, ferrou. Calma aí. Podo ganhar. Ai, velho. Que isso? Saiu o meu agarrão. Calma aí. Tem a mesma ideia que eu. Pera. Nossa, parou. Opa. Ele não tem barra. Eu vou macetar. Dá-lhe. Dá-lhe, malandro. Só no macete do bait trigger, velho. Ok. Vamos ver o que a gente faz. A gente tem uma barra. Vamos ver aqui. Opa. Ele tentou fazer uma leitura de pulo. Ok. Nice. Crush counter pegou. Ok. Será que ele não é? Não. Não mandou a jogada Eterno Ninja. Uh. Ai, velho. Errei. Calma aí, velho. Calma aí. Não tá 100% não. Ah, era rasteira. Nossa. Era uma rasteira ali. Tudo bem. Pessoal, esse meio tensa. Opa. Punição. Droga, não puniu. Nossa. Não ia aí mesmo, hein, velho. Putz, grila. Calma aí. Nossa. Eu tomei o combo completo. Nossa. Eu vou tomar tornoamento. Ih, ferrou. Ih, ferrou, mano. E tem V-Trigger, velho. Não existe scaling salve, mano. Não é aí mesmo, hein, velho. Calma aí. Ai, velho. Provavelmente se ele mandar um golpe, vai fazer isso. Vai mandar os objetos de novo. Que isso? Caraca, mano. Otimizado, velho. Nossa. Achei que ia ser over, velho. Ah, foi boa. Foi boa. Foi boa. É sete points pra ele, hein, mano. A gente só tem uma barra. Ele também tem uma barra. Vamos tentar avançar aos poucos. Ok. Punição. Agora deu puni pesado. Ok. Ele não mandou a jogar Eterno Ninja, cara. Pô, Griffo Mask, manda jogar Eterno Ninja aí, velho. Ok. Ok, calma aí. Ai, saiu o Kikoken. Ok, punição. Ai, errei. Putz, grila. Nossa senhora. Nós dois não conseguimos acertar nada agora. Ok. Beleza. Nossa, cara. Boa confirmação. Nossa, velho. Tava buscando isso aí, velho. Nossa. Que isso, velho. O cara mandou o... 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 O que é que dama ali em mim, pô? Pera aí. Pera aí. Eu vou usar tudo porque eu vou confiar no setup. Vamos ver o que que a gente faz. Ok. Opa. Ah, nice. Cara, acertamos ali ainda. E o pior é que ele contestou. Ele apertou o botão. Eu achei que ia dar ruim, cara. Não é que eu vi ele apertando o botão, eu achei que ia dar ruim. Ok, vamos ver o que a gente faz aqui agora. 1x1, hein. 1x1. Tudo igual até agora. Nossa, mais um pulo bom, velho. Tudo bem que na segunda partida ele não acertou. Acho que nenhum pulo, né. Mas... Ele tinha acertado na primeira. É, agora ele tá mais animado com as magias, hein. Ai, velho. Eu fiquei no chão. Pera aí. Ai, cara. Eu não tô conseguindo reagir a um dash dele. Esse golpe tá ficando muito longe, hein. Calma aí. Droga aí. Beleza. Vou pegar espaço. Ok. Nice. Beleza. Nice. Nice. Nós acertamos muito poucos agora, hein. Ok. Pera aí. Ai, tomei. Ih, mano. Se pá morri, hein, velho. Se pá morri. Nossa, velho. Esse metrilo que dá muito dano, cara. Dá muito dano, mano. Foi boa. Foi boa. Tá, vamos ver o que a gente faz. Eu tenho um Critical Art ou um sonho? Tenho um CA e um sonho. Opa. Ah, mas aí. Acho que... Pô, acho que ele queria que eu gastasse, velho. Só pode. Só pode. Ok. Isso aí. Faça boa. Ok. Será que aperta? Não. Beleza. Acertamos no F-Punch aqui. Nice. Toma aí. Opa. Beleza. Troca de poucos. Meu Deus. Meu amigo. Uh. Tomei. Calma aí. Vou defender isso aqui tudo. Ou não. Ai, velho. Será que vai agaçar? Vai agaçar tudo. Ai, isso vai dar um dano bom, hein, mano. Vai mandar o meteoro do Madara ali agora, velho. Quantes grilas, mano. Que isso, mano. Nossa, ele combou ainda. Quê? Ele ainda teve... Puts, grila, mano. Não, ainda tinha V-Trigger, velho. Nossa Senhora, não. Ali é... Pô, é um checkmate ali já, velho. Essa luta foi boa, velho. Não deu pra ganhar, mas foi boa. Caraca, mano. Eu vou enfrentar o nick de um... Eu vou enfrentar um cara que o nick dele é literalmente cretino, velho. Luta que partiu, velho. Não, eu já comecei tomando o Rosanto, né? Pera aí. Não, o nick do cara... O dojo do cara é rouba turno FGC. Será que esse cara vai apertar no menos dois? Será, velho? Será, mano? O dojo do cara é rouba turno. Pera aí. Beleza, eu tô no corner. Não, eu tô tomando todos os macetes aqui, velho. Vou roubar o turno também. Vou roubar o turno também. Nossa, achei que eu ia tomar a mesma play de novo, velho. Ok, opa. Outra maçãzinha, beleza. Calma aí. Ok, opa. Ah, malandro. Ele fez isso porque se eu tivesse cancelado o meu V-Trigger... Como o meu V-Trigger é considerado mais ou menos uma magia ali, né? Ele ia conseguir pegar pelo V-Trigger dele. Então, a ideia dele foi muito boa, velho. Quem não manjava da play aí e tal... Pode até achar que ele só farofou ali ou coisa do tipo. Mas, na verdade, a play dele foi muito boa. Ele tudo pegou no cancelamento do soco forte. Só que eu não fiz o cancelamento, né? Ali eu tava fazendo de confirma. Eu tava vendo se ia pegar ou não, né? E nesse caso, eu consegui acertar, né? Se eu tivesse errado, eu teria achado que acertou e não acertou. Aí eu ia ter tomado. Ok? Eu tô vendo aquela play dele do soco médio, malandro. Tô vendo teu soco médio, mano. Será que ele aperta o recap? Nossa, cara. Ele fez o back row e eu não vi. Opa. Vai gastar barra ou não vai, meu jovem? E aí? Faço a escolha. Opa. Já acertei. Eu vou fazer o macete. Escapei. Pera aí, pera aí, pera aí. Opa. Opa. Opa, malandro. Opa. Mano, eu podia ter aprimorado o combo, mas como eu tô na inbox, eu acabei botando o pack e eu não ia acertar, mas nice, velho. Deu um bom comebackzinho. Que comeback não, né? Foi clutch, né? Foi meio comeback, clutch, não sei. Foi tudo isso aí. Foi as paradas tudo aí. Ok, vamos ver o que a gente faz aqui agora nessa partida. Pera aí, já começou tomando a magia na cara, hein, velho. Então vamos tentar importar a tela aos poucos. Essa vez eu defendi em pé e ele não apertou o botão. Ele tá vendo, então. Opa. Pera aí, ele não apertou nada, tudo bem. Opa, consegui derrubar. Estamos controlando bem o jogo, hein. Opa. Agora ele apertou. Ah, entendi. Será que é por causa do botão específico que eu apertei? Pera aí. Ah, malandro. Peguei teu botão ali, hein, velho. Então ele é? É. Essa frase ficou muito errada, né? Calma aí, velho. Não é o que você tá pensando. Ou é, né, velho. Não sei. Depende de você, né, cara. Calma aí. Pera aí. Nossa, eu defendi. Beleza. Será que ele aperta? Não apertou. Ok. Opa, agora eu peguei ele por baixo. Então ele é? Caraca, mano. Eita, mano. Esse vídeo tá ficando muito errado, né, velho. Vamos de match. Vamos concentrar na partida aqui. Dois bases pra gente, velho. Tudo bem, o cara tem três bases. Eu vou escapar. É, tomei. Tomei DP. Tomei DP. Calma aí. Meu amigo. Calma aí. Ah, botou errado. Saiu um slide ali, velho. Calma. Pera aí. Opa, critica alter. Nice. Aí, ele tá fazendo muito back row. Então, vou continuar mantendo o meu setup aí que eu tô fazendo pra back row. Pera aí. Será que ele vai avançar como? Uh, outro slide. Mas tava sem V-trigger. Meio sem V-trigger. Mas a outra vez ele também tava sem V-trigger. Ok. Tem que ir analisando isso aí. Nossa, mano. Ali eu tenho que fazer stand MV, velho. Pra poder parar essa play ali dele. Nossa, boa. Calma. Ok. Defendi o overhead. Vamos ver se eu acerto o bacete aqui na hitbox. Opa. Acertei. Pera aí. Opa. Ai, errei. Ai, mano. Mentira. Mentira. Ai, velho. Ai, errei. Nossa. Putz, grito. Nossa senhora. Foi um show de horror aqui agora no final, velho. Putz, grito. É pra ele ter matado, mano. Mas tudo bem, mano. Mas tudo bem. Ainda estamos vivos. E temos... Temos um jogo... Ai, mano. Errei. Não temos um jogo mais não, hein, velho. Putz, grito. Opa. Calma aí. Nossa, tomei DP. Mano, eu tenho que colocar a mente no lugar, hein, velho. Porque aquilo ali... Foi uma oportunidade desperdiçada enorme, hein. Opa. Nossa, cara. Eu apertei o botão demais, mas tudo bem. Ainda estamos acostumando a hitbox. Estamos vindo. Mas vamos ver, velho. Vamos ver se a sequência acertar aqui. Vai dar muito bo... Opa. Nice. A intenção foi muito boa, mas acabou que a play não deu certo. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, beleza? Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se puder, a gente quer trazer bastante conteúdo aqui de gameplay aqui também no canal. Inclusive, deixa nos comentários se você curtiu assistir uma gameplayzinha aí. Então, curteu o conteúdo se você queria ver mais no canal. Deixa nos comentários aí, beleza? E vamos pra próxima luta aqui, hein. Ok, vamos enfrentar uma júri. Não, esse vídeo de hoje aqui tá só com uns personagens exóticos, né, cara? Não, é exatamente o que não aparece na minha ranked. Exatamente o que não aparece na minha ranked é o que tá aparecendo no vídeo aqui de hoje, velho. Não, sensacional, velho. Sensacional. Ah, pomba, tomei, velho. Já tomei o Ryodan. Ok. O cara já tá com o V-Trigger. Pô, mano, 10 segundos e pouco aqui. O cara já tá com o V-Trigger ativado aqui, querendo me destruir, velho. Peraí, deixa eu pegar espaço. Ai, tu perde de mim, mano. Ai, que isso? Ai, velho, errei. Pomba. Aqui, ô, um P, beleza. Pombamos aqui com tudo. Safe. Ok. Beleza. Nice. Nice. Será que ele mandou jogar Eterno Ninja ou mandou? Mandou. Mandou jogar Eterno Ninja, hein, mano? Ai, errei. Peraí, tô plus. Nice. Deu bom, velho, deu bom. Também sou inscrito no canal Eterno Ninja, mano. Dessa play aí, eu entendo aí, velho. Vamos ver se dessa vez aí nós vamos defender aí, velho. A gente tem que defender as próximas, hein, mano? Eita, olha lá, ó. Só fui falar, mano. Mano, é coincidência? Eu acho que não, hein, mano. Eu acho que não. É tudo. Eu tô falando, mano. Eu tô falando, cara. Quem é inscrito no canal Eterno Ninja aí já pega a play aí na segunda ali, velho. Calma aí, velho. Não, com certeza eu vou tomar, velho. Vou noiar, velho. Peraí. Hum, deu ruim, mano. É por isso que você não deve noiar, viu? Aí eu falo isso aí. Aí eu dai o nó e dá certo. E aí... É, mas esse aí não é nóia, né? Peraí. Hum, bom setup, cara. Morri, hein, velho. É, aqui eu morri, velho. Ele ainda vai pegar a barra. Acho que nem precisar ter a barra, hein. É. É, mas ele vai gastar, vai gastar tudo. Vai gastar tudo. É, vai prevenir no caso, né, mano? O cara não é instrutor de academia que guarda a barra. Não guardem as suas barras, meus amigos. Gastem ela, velho. Beleza, a gente tem um critical art. Ok. O que a gente faz? Droga, eu tô tentando crush counter aqui. Eu tô encontrando, sabe o quê? Eu tô encontrando é nada, cara. Tô tentando esse crush counter aqui, pô, mano. Desde 2016 aqui eu não tô encontrando, mano. Ai, mano. Beleza. A vantagem de vida é dele, hein, mano. Pô, esse cara aqui tá dominando o jogo aqui, velho. Opa, counter. Agora eu consigo confirmar. Beleza. Agarrei. Não, não vai dar via everso, não. Daqui a pouco ele vai acertar um via everso pra mim. Ferrar, velho. Peraí. Nossa, cara. Essa play aí foi lenda. Opa. Opa, opa, opa. Será que o macetinho pega? Peraí. Uh, malandro. Jogada Eterno Ninja aqui, mano. Muito bem linda aqui agora. Por quê? Porque a gente tá lá acompanhando aí o Ninja também. Então a gente já manja dessa play, velho. Caraca, mano. Eu não comentei, mas, cara, eu ganhei 135 pontos na ranking. Caraca, mano. Isso é louco, mano. Depois que a gente caiu pro GM lá, quando a gente começou a treinar na hitbox lá, nem tinha reparado mais que outros pontos eu tava ganhando por ganhar da galera que tava no Zunkies ali antes. Ah, pomba. Meu Deus. Ok. Eita, pomba, mano. Eu tenho que tomar cuidado que a play ali do Tencent in X que ele tá mandando, ele não tá mandando... Opa. Oh, droga, errei. Ele não tá mandando só durante... É... Breakup, coisa do tipo, mano. Ok. Nice. Ok. Calma aí. Nice. Tá pomba, mano. Ele tava sem barra, velho. Beleza. É, que eu morri, mano. Cara, coisa complicada, hein, velho. Vamos ver o que a gente faz. Ok. Beleza. Meu Deus. Beleza. Caraca, mano. Oh, eu não tô conseguindo parar nada, mano. Eu tô tomando poke aqui infinito, mano. Vou no IA. Beleza. Não, eu tô tomando poke infinito aqui, cara. O jogo tá difícil. Nossa, bom counter. Não, esse round aqui tá totalmente dominado por ele, velho. Tá totalmente dominado, velho. Ok, tá negativo. Eu não vou gastar o V-Trigger ainda. Vou esperar. Aperta. Ele tá negativo. Nossa, cara. Eu não acho que ele ia riscar o jogo inteiro ali, mano. Ele deu uma win ali, velho. Foi boa, foi boa. Foi um bom round. Esse round que ele dominou completamente, velho. Ok. Vamos ver o que a gente faz. Opa. Ele errou alguma coisa ali. Beleza. Ele fechou bem a defesa dele agora, hein. Nossa, mentira aqui. O paramosou forte. Tá. Ele faz uns tenserinho fraco no neutro. Tem que tentar punir isso aí. Alguma coisa, mano. Aí, ó. Isso aí, velho. Tem que tentar fazer o plano no IF Punish. Eu só vou conseguir fazer com consistência isso, hein. É bem difícil de fazer, pela verdade. Nossa, mano. A bom aumentação dele tá boa, hein, cara. Tá difícil de pegar. Ok. Ok, ativação. Nossa, ativei. É que tem rápido também ali, hein. Nossa, cara. Ele só apertou pra trás ali. E deu bom, mano. Tô falando. A aumentação dele tá boa, cara. Tá difícil aqui de lidar. Nice. Agarrei? Não, agarrei. Você tá fugindo muito bem, mano. Ele tá fugindo muito. Nossa, foi boa. Foi boa. Não, aqui ele foi dominado, cara. Pelo menos que eu tenha tirado uma vida boa ali dele, ainda assim, eu diria que ele dominou bem mais esse round, cara. Ele tá fugindo... Sai muito bem dos meus golpes, saca? Ok. Vou mudar minhas ideias. Tentar uma parada diferente na partida. Nossa, aqui eu aprecio a barra, cara. Tem que tomar cuidado, hein. Ok. Ele tá mudando a ideia do jogo dele ali também. Nice. Já temos o encounter. Bora ver. Ok. Ok, nice. Atordoamos. Ok. Vou fazer a full combo aqui. Red. Ah, errei. Ok. Beleza. Ok. Passou a parte do V-trigger dele. Ah, acertei, mas não acertei tudo. Ok, tudo bem. Nossa, acertou o combo. Nossa, ele teve crítica à arte. Não, se acertar, qualquer coisa que ele me mata, mano. Ok. Como é que vai fazer? Beleza. Acabou o V-trigger dele. Sem jogar o Eterno Ninja? E aí? Ah, agora ele fez. Agora vem jogar o Eterno Ninja. Tá, estamos vivos, cara. Mas foi difícil esse round, mano. Esse round foi difícil. A gente tem barra. Eu não tô conseguindo parar essa jogada. Eu tenho seninho dele no neutro. Ok. Agora sim. Fui pesado, inclusive. Foi boa. Foi uma posição legal agora. Ok. Nossa, bom culo. Beleza. Eu tenho barra e não tenho medo de usar, hein, mano. Fico com medo. Fico com medo. Ok. Droga. Tomei o combo. Mano, a vantagem é boa pra ele, hein. Nossa, cara. Mais uma ótica. Ele tá dominando bem, mano. Eu tô cheio de barra. Aita, pumba. Foi pior, velho. Eu saí do... Adoro o torno aumento mais rápido. Nossa, assim eu fiquei tecando, velho. Não. Esse round deu tudo errado aqui. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Você tenha se divertido. Beleza. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. E diz aí. Você queria ver mais vídeos de gameplays aqui no canal? Se você queria, beleza. Deixa nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários aqui, cara. Essa outra no final foi boa, hein, mano. Gostei bastante. Queria trazer mais aqui, mano. Mas esse jogador de júri dominou bem aqui o jogo. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Canal Rioira, por amor ao eSports. Tchau, tchau. Vamos lá.